O Will, são tantas questões, né? Mas vamos lá. O assunto do momento, pelo menos aqui, né? Além dessa questão da declaração que a gente estava falando aí do presidente Jair Bolsonaro, a nação, eu acho que uma outra questão muito importante que a gente precisa conversar hoje é a ligação do presidente americano aí, Joe Biden, ao líder chinês Xi Jinping, né? Foi a segunda conversa deles desde que o Biden assumiu a presidência em janeiro. Parece que também está ali todo mundo querendo apaziguar os ânimos, né? Parece que foi uma conversa boa, até apaziguadora. Como que você vê aí essa ligação? O quanto ela pode impactar o mercado? Pode ser uma esperança por melhores relações entre os países? Depois eu quero entrar um pouquinho mais na questão das empresas de tecnologia da China que queriam abrir IPO nos Estados Unidos e foram meio barradas, mas vamos deixar esse assunto para daqui a pouco. Vamos tentar entender essa ligação aí dos dois hoje. Como que você viu isso e o quanto isso pode impactar aí no mercado americano? Então, sem dúvida, é algo importante, porque diferentemente daquilo que muita gente imaginava, né? Que as relações iriam melhorar com o Biden no comando, na verdade as relações dos Estados Unidos e China foram se estremecendo, né? A diferença só é que você ouviu menos barulho em relação a isso, né? O Trump, ele sempre tweetava, ele falava, ele comunicava muito através de mídias sociais, até porque ele tinha uma dificuldade, uma rusga muito grande com os meios de comunicação, né? Então ele usava os caminhos mais diretos, né? Ele tinha uma forma de comunicação diferente, que gerava uma volatilidade no mercado, é verdade. Já o presidente Biden segue as políticas mais tradicionais, né? Então os embaixadores, os negociadores é que estavam tocando essa relação entre Estados Unidos e China. Mas na última reunião que teve, a gente viu, assim, as autoridades chinesas falando, olha, a gente nunca teve uma relação tão ruim como os Estados Unidos, né? E esse foi o último resultado, digamos assim, da última conversa entre negociações chinesas, né? E agora, o que acontece? A gente tem como plano de fundo a China desacelerando e os Estados Unidos também desacelerando, a economia americana também está acelerando. Talvez essa desaceleração começou, obviamente, a empurrar os caras para, bom, vamos sentar para conversar, vamos negociar melhor, vamos conversar, pelo menos. Essas duas potências, elas têm posições antagônicas em diferentes segmentos, em diferentes cenários. Tem a questão dos semicondutores, que já vem afetando a produção de veículos, produção de celulares, produção de eletrodomésticos, enfim. Então tem bastante coisa aí em jogo. Os chineses pararam de comprar aquelas cotas que eles deveriam estar comprando, supostamente, no último acordo que eles haviam feito. Então, essa relação complicada entre os dois, ela acaba não ajudando em nada, né? Em termos de crescimento econômico, eu acho que em vista dessa desaceleração que ambos estão sentindo, chegou a hora de sentar para conversar e tentar resolver, né? Tende a repercutir positivamente, sim, no mercado. Hoje, Dow Jones, depois de quatro dias de queda, daí a semana não foi uma semana das melhores aqui no mercado americano. Leve queda, é bem verdade. A gente está vendo Dow Jones, a gente está vendo os índices que estavam subindo, né? Mas está... leves altas, tá? O Will, eu quero trazer aqui o... Já está, olha que rápido, eu estava só olhando para baixo, mas ele já está aqui na tela, alangando aqui, também na nossa conversa aqui, para a gente bater um papo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, na verdade. O Will me deu o gancho ali para falar de duas coisas. Eu vou tentar fazer, tentar seguir aqui, só numa ordem de raciocínio aqui, porque eu quero falar de duas coisas. Primeiro foi essa questão aí da China também em querer estimular mais também incentivos fiscais na economia monetária, mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Mas eu queria só continuar nessa linha de raciocínio. Você acha que é essa aproximação? Para vocês dois, tá? Essa aproximação dos dois aí, do Biden com o Xi Jinping. A China, a gente viu muito recentemente essa questão das restrições, principalmente a muitas empresas para ter esse controle dos dados. A gente viu lá, quando eu vi, as restrições, principalmente pelas empresas de educação, o quanto isso acabou afetando. Mas recentemente a gente falou muito também, inclusive, com vocês, a gente acabou falando sobre as empresas de tecnologia, sobre a questão de dados. A China não querendo permitir que essas empresas abrissem IPOs nos Estados Unidos, para ela, ela ter o controle ali como governo dos dados, né, dessas empresas de tecnologia. Você acha que vocês, na opinião de vocês, esse ainda é um assunto delicado para a relação geopolítica dos dois países ou não? Será que há uma possibilidade de um acordo também entre Biden e Xi Jinping nessa relação aí, principalmente dessas questões ligadas às empresas de tecnologia? Só para começar com o Will, depois a gente vê, eu falo com o Gani. Eu acho que são visões bem diferentes, né, de um lado uma intervenção muito presente, de um Estado muito presente na economia e ditando o rumo da economia, ditando o rumo do crescimento, do desenvolvimento do país, na educação, na tecnologia, na proteção de dados, e o outro numa vertente totalmente diferente, né, muito mais pautada em princípios liberais e de livre mercado, né. Então são, a gente não imagina que, assim, nem Biden, nem Xi Jinping, nem Estados Unidos, nem China, vão mudar, não, é realmente agora acho que o modelo chinês é melhor, ou acho que o modelo americano é melhor, não, não existe isso. A questão é uma congruência ali de argumentos e de fatores que em diferentes setores você consiga, pelo menos, transacionar e ser pragmático no sentido de, bom, economicamente, né, money talks, né. Então, assim, independentemente das ideologias e dos pensamentos, deixando isso de lado, bom, o que é melhor para a economia e para as empresas. A China já falou, já chamou os principais líderes das empresas de tecnologia para conversar, né, o governo chinês já chamou para conversar para exatamente determinar certos parâmetros, e o governo chinês vai manter isso, né, assim, todo mundo que investe na China, todo mundo que, e a China, assim, tem um potencial gigantesco, tem um mercado gigantesco, tem que entender que esta é a realidade lá, né, em última instância, o governo, sim, ele vai vir, ele vai intervir, ele vai dar determinados parâmetros, assim como fez recentemente com a Alibaba, onde sugeriu, na verdade, né, pediu que a Alibaba investisse pouco mais de 15 bilhões de dólares para um bem comum, né, como assim bem comum? É, basicamente, você investir numa coisa que não necessariamente seja lucrativa, né, é uma coisa que seja para o bem da sociedade como um todo. E isso sem falar no próprio controle aí de dados, informações que o governo chinês não abre mão de ter, né, então, assim, eu acho que são visões bem diferentes, e o ponto aí é tentar achar pontos de contato para que, em termos de economia, em termos de faturamento para as empresas, de desenvolvimento, geração de empregos, você consiga continuar avançando nesse sentido e que essas brigas não atrapalhem, né. A questão de semicondutores, por exemplo, ela é super relevante, né, ou seja, você tem essa briga que gerou uma explosão de demanda pelo lado chinês de chips para tentar se precaver de uma falta que acabou acontecendo, exatamente porque houve um passo, digamos assim, dos Estados Unidos, você já tinha, digamos, um balanço, estou fugindo um pouco aqui, mas você já tinha um balanço de oferta bem controlado, bem reprimido ali de semicondutores, já estava bem apertado, porque o mundo vem crescendo e vem demandando cada vez mais chips, aí os Estados Unidos falam que não vão aceitar determinados semicondutores, enfim, e isso acaba afetando a cadeia de suprimento de chips, de chips e os chineses vão lá, se estocam de chips, falta chip no mundo, a Toyota agora vai entregar 40% menos carro porque não tem chips, enfim, então essa confusão aí entre os dois acaba gerando efeitos dispersos no mundo, né. Com certeza, quero ouvir a opinião aí também do Gani sobre esse assunto, fica à vontade também, viu, Gani, para perguntar, fica tranquilo. Não, é, acho que o Will tocou aí num ponto essencial, porque, aliás, boa tarde, Will, eu quero também, boa tarde não, bom dia, bom dia ainda, né. 11h23. É, bom dia, Will. Ainda não mostrei, ainda não mostrei. É, eu também estou dessas. Eu quero as dicas da cidade que você foi lá na Flórida, que parecia uma cidade europeia. Maravilhosa. Mas tem que mandar aqui umas dicas, fazer um espaço de, né, dicas de turismo e tal. É verdade, a gente pode querer um quadro aqui na BMC, o que você acha, hein, Gani? Eu acho ótimo. Ó, o Will tem vários talentos, ele tem a banda também, que a gente já falou que ia criar um BMC show aqui, porque o cara também é artista. É artista, o Tom Hanks, né. É. Não, mas o cara é da banda, é rock, apesar que você não era muito rock, né, o Tito aquele dia falou que você estava puxando mais para o Wesley Safadão do que para a Rock and Roll, o que que era lá mesmo? Me ajuda aí, lembra, qual que é o estilo musical aí, Will? Não, eu costumo dizer que eu gosto daquilo que o povo gosta. Ele é eclético. Ele é eclético, tá certo. Exato. Bom, mas enfim... Focando que o povo gosta. Boa. Então, agora, a relação China-Estados Unidos, ela é uma relação muito complexa. Por quê? Porque do ponto de vista econômico, de certa forma, eles são aliados, porque empresas americanas vão produzir na China a custos baratos, né, e a China é uma grande credora dos Estados Unidos, quer dizer, né, numa hipótese de um armagedom, os Estados Unidos não pagam a dívida, quem vai junto é a China. Então, é uma relação complicada. E do ponto de vista ideológico e geopolítico, eles também rivalizam, né. Então, eles tentam aí, como o Will colocou, achar pontos em comuns na agenda econômica aonde tem uma relação de ganha-ganha nos dois países, né. Essa questão do controle de redes sociais, de empresas de tecnologia, quer dizer, por que que não ocorre nos Estados Unidos? Porque as instituições nos Estados Unidos são muito mais sólidas, né. É muito mais difícil você exercer esse tipo de controle lá. Há também, é claro, que as big techs nos Estados Unidos, elas acabam tendo ali, isso ficou muito claro nas eleições, um viés mais democrata. Mas mesmo que os democratas queiram ali algum tipo de controle sobre as big techs, isso é muito mais difícil, porque, como eu disse aqui, as instituições, a noção de liberdade nos Estados Unidos ainda é bastante forte. Legenda Adriana Zanotto